Um projeto aqui de Curitiba leva uma proposta lúdica para creches da capital. Dois atores exploram a imaginação das crianças com personagens simples e muita música. Em meio a objetos simples como caixas e cachecóis, surge um universo de brincadeiras e música. Durante a apresentação, Nélio Velho e Levi Guri criam personagens a partir de coisas que todos têm em casa. É um espetáculo musical, cênico, mas com muito estímulo visual, sonoro e propostas de transformação de objetos em bonecos. A gente vira bicho em cena, então as crianças se identificam muito porque boa parte das brincadeiras que as crianças fazem tem a ver com isso, se transformar em algo diferente ou transformar as coisas em algo diferente. O projeto Bichos e Buxichos tem transformado o creche de Curitiba, levando o lúdico para crianças de 0 a 5 anos. Já são 40 apresentações realizadas neste ano em 14 centros municipais de educação infantil da cidade. A simplicidade é o ponto central do espetáculo, que busca resgatar a essência do brincar de antigamente, mostrando que a imaginação pode transformar qualquer coisa em arte. Quando a gente tem cada vez mais coisas prontas, brinquedos prontos, o uso dos celulares, quando a gente vê uma coisa simples como essa, que é bem antiga, que a gente fazia o tempo inteiro quando era criança, parece que dá aquele brilho nos olhos, olha, dá para fazer, ainda dá para fazer isso, pegar um lençol, um copo ou uma caixa de papelão e se divertir muito. Além de entreter os pequenos, Bichos e Buxichos também inspira os educadores a usarem atividades divertidas como ferramenta no desenvolvimento infantil. Foi um momento muito especial trabalhando a ludicidade com as crianças. A gente pôde perceber a atenção deles, a participação deles, o quanto eles conseguiram aproveitar desse momento tão rico, que com certeza será gravado aí na mente deles. E aí E aí E aí E aí